Fala guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos, Histórias de Tenentes, a playlist aqui do canal que vocês mais gostam, mais curtem. Se você não sabe, tem uma playlist aqui, tá? Pra você ver essas histórias que eu conto pra vocês, recordações da minha carreira, algumas histórias bem engraçadas, então já chega destruindo o like e se inscrevendo no canal, caso você não esteja inscrito. Essa história aconteceu em 2017, o dia que tentaram me roubar, tentaram me assaltar lá no nosso presencial, no Elite 1000, quando a gente tinha presencial, logo no comecinho lá em 2017. E pra falar a verdade, eu tinha esquecido essa história, né? Quem me lembrou, esses dias, eu tava correndo, encontrei um colega meu, um ex-aluno do Elite 1000, que hoje é policial militar, porque na época a gente tinha turma do Elite 1000 também pra polícia militar, turma presencial, tinha turma pra várias carreiras policiais, né? E esse guerreiro estudava com a gente, passou no concurso e hoje é PM. A gente tava correndo, se encontrou e ele lembrou, ah, tu lembra daquele dia lá que aconteceu tal coisa? E aí eu lembrei e falei, cara, eu tenho que fazer um vídeo pra contar pra galera como que foi esse dia. Então vamos lá. 2017, né, quando eu comecei o Elite 1000, a gente começou ele de forma presencial, então a gente tinha um curso presencial aqui na cidade de Boa Vista e eu ainda tava na ativa do exército e de modo que durante o dia minha mãe ficava lá no curso, né, cuidava lá do curso e tal, coordenava até ali a parte dos professores, a gente tava iniciando. E à noite, quando eu saía do batalhão, né, não tava de serviço e tal, à noite eu ia lá pro curso e ficava lá até 10, 11 horas da noite até fechar o curso, no outro dia ia pro batalhão e por aí vai. Então eu ficava virando aí, cara, foi uma época que eu trabalhei muito na minha vida, foi uma época que nos rendeu bons resultados, né, porque em 2018 a gente começou o Elite 1000 online, né, então aprendi muito nessa época, mas foi uma época bem desgastante. E certa noite a gente tava lá no curso e a gente tinha duas salas grandes, né, uma que funcionava o curso pra carreiras policiais e outra que funcionava o nosso pré-militar. E a galera tava toda na sala de aula, só quem tava ali na recepção do curso era eu e a minha mãe. A minha mãe, ela cuidava da cantina do curso, então ela tinha uma cantina que ficava de forma oposta ao lugar ali da recepção. E aí, cara, todo mundo tava na sala de aula, nessa entrada só tinha eu e minha mãe, à noite, sei lá, devia ser umas 8 e meia, 9 horas da noite, entrou um cara lá pra pedir informação, entrou um cara, né, ele abriu a porta e tal, entrou e de imediato a minha mãe e eu, a gente ia perceber que o cara tava meio nervoso, a minha mãe também não é boba, né, a gente tava, a gente percebeu que o cara tava meio nervoso, minha mãe tava do outro lado na cantina e aí esse cara veio até mim no balcão, eu tava sentado na recepção, logicamente, safamente, eu já tinha sacado minha pistola, já tava com a pistola embaixo do balcão apontada pra barriga do cara, ele nem sabia, mas se desse merda ali eu já ia sair atirando por baixo do balcão mesmo, né, mas, e aí ele começou a fazer umas perguntas bem nada a ver, né, tipo, ah, e aqui, aqui, aqui funciona o quê, é, como que faz aqui, é, mas estuda pra quê, umas conversas meio doidas assim, né, e a minha mãe, que tava do lado contrário na cantina, ela percebeu que esse cara tava com alguma coisa nas costas, tava com alguma coisa aqui, um volume nas costas e ela falou pra mim, né, apontou pra mim, né, ela saiu assim de trás do balcão da cantina e apontou assim pra mim, né, pra eu ficar ligado. Cara, esse cara, ele tava com umas perguntas muito doidas, muito doida mesmo, e ele tava com as mãos em cima do balcão que eu tava, daí ele pegou, né, ficou ele meio que olhando pro lado e ele baixou as mãos, quando ele baixou as mãos, eu, porra, saquei a pistola, botei na cara dele e falei, bora, e aí, cara, quem é você? Você tá com sua identidade aí? E aí, enquadrei o cara, né, o cara começou a se tremer, mandei ele, ele, ele encostar na parede, e aí, eu mandei ele encostar na parede e pedi pra minha mãe entrar na sala e chamar um cabo que tava assistindo aula, que era um cabo do meu pelotão, né, e esse cabo, eu já sabia que ele era safo pra caramba, ele tava sentado no fundo da sala, enquanto eu tava enquadrando o cara na parede, né, mandei ele botar as mãos na parede, minha mãe foi lá, chamou ele, e aí eu falei, cabo, cabo tal, né, falei o nome dele, bora, verifica aqui esse guerreiro aqui, e aí, o cabo safamente, né, já foi cumprindo ordem, quando ele botou a mão nas costas do cara, tinha uma barra de ferro gigantesca, afiada nas costas do cara, aí eu pergunto pra você, quem é o cidadão que anda com a barra de ferro nas costas? Fala pra mim, né, então, se o cara tava com a barra de ferro afiada nas costas, alguma coisa ele tinha, né, alguma intenção errada ele tinha, ele não tava armado, né, armado no sentido de, porra, tá com arma de fogo, enfim, ele não chegou a me ameaçar, ele não chegou a tentar me assaltar, então eu agi preventivamente, né, pra cima dele ali, o que é que eu fiz, cara? Eu dei um expor nele, né, dei uma boa chacoalhada nele ali, né, você imagina aí como é que foi, dei uma chacoalhadazinha nele ali e falei pra ele que ele não seria mais bem-vindo ali naquela região, e mandei ele na rota, né, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha como prestar uma queixa dele, afinal de contas ele não chegou a fazer nada contra mim, mas o fato é que, cara, certamente, se fosse a minha mãe, por exemplo, que tivesse ali sozinha, ele certamente iria assaltar a minha mãe, cara, ou muito provavelmente iria assaltar a minha mãe, porque o cara tava com a barra de ferro afiada nas costas, e eu, né, tava armado na hora, né, repito, tava na ativa, né, ainda do exército, e agi safamente ali, né, porque não adianta, cara, você tá armado, a arma por si só, ela não vai te dar uma defesa, ela não vai te defender, ela é um ser que não faz nada, uma arma não mata ninguém, né, uma arma não defende ninguém, o que vai defender você, se você tiver armado, é a sua atitude, o cara que tá armado, ele tem que andar ligado, porque se ele for pego de surpresa, pior ainda, se o cara percebe que você é um policial, o cara vai ou se assustar, ou ele vai agir com maldade ali e vai te matar na hora, se você é um policial, se você é um militar, tá certo? Então, quase, né, que esse cara faz alguma coisa, eu dei graças a Deus por estar no dia, e ele não ter feito nenhum mal pra nenhum dos nossos alunos, nem a minha mãe, né, mas o fato é que, cara, certamente esse cara iria, tava com más intenções ali ao entrar e tudo mais, tá com essa barra de ferro, né, fui lá, liberei o cara, agradeci o cabo, voltou pra aula e vida que segue, beleza? Ó, depois eu vou contar pra vocês o dia que tentaram assaltar, fala pra mim se você quer esse vídeo, se você ficou até o final, fala pra mim aqui se você quer esse vídeo, depois eu vou contar o dia que assaltaram, né, o cara assaltou uma das minhas alunas no presencial, e eu saí correndo armado, né, atrás do cara, o cara de bicicleta, depois eu vou contar essa história pra vocês, agora, ó, insandesse aqui nos comentários, né, que eu quero saber se você viu essa história até o final e se você quer ver essa outra história, beleza? Fala pra mim aí o que é que você achou desse vídeo, né, se você curtiu, deixa o seu like, não esquece de se inscrever e até a próxima e muito cuidado, ande sempre ligado, tá? Fala pra mim aí, ó, se a sua cidade é violenta, tem muita violência, né, infelizmente, Brasil hoje, principalmente as capitais aí, as cidades que de repente tem um nível de desigualdade maior, tá sofrendo, né, estão sofrendo com uma onda de violência muito grande, beleza? Então, ó, um abraço, fica com Deus, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!